Este grave acidente foi registrado no início da tarde de sábado na BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida. O veículo Gol era conduzido por Thompson Zatta Cadene, de 29 anos de idade, que infelizmente morreu na hora. A dinâmica do acidente será investigada, mas chamou a atenção o fato de ter ocorrido a pouca distância da sede da Polícia Rodoviária Federal e numa reta. O policial rodoviário Gerson, que estava na equipe que monitorou o trânsito no local, falou sobre o acidente. A gente fica muito triste até porque o local aqui é uma reta, que não teria motivo para acontecer esse tipo de acidente grave aqui nesse local. Mas infelizmente a gente ainda vai fazer o levantamento do local para verificar se existe como identificar possíveis causas, mas infelizmente levou ao óbito uma pessoa. O veículo literalmente voou e colidiu com a árvore na margem da rodovia, ficando completamente destruído. Os bombeiros tiveram que remover algumas árvores para chegar ao carro com as equipes socorristas para o desencarceramento da vítima. O trânsito ficou lento na rodovia por algumas horas até a finalização do trabalho de remoção do carro após a retirada da vítima das ferragens. Consta que Thompson residia e trabalhava em Coronel Vivida e havia tomado o carro emprestado da empresa para visitar sua mãe, Pato Branco. O acidente aconteceu justamente ao retornar da visita para Coronel Vivida. O que é isso? Onde está Exactly. Onde está ela? Onde está ela na poca? Onde está ela na poca?